Gente, um carro desgovernado atingiu a casa da dona Nazilda, quebrou o telhado, amassou dois carros que estavam estacionados e por pouco não atingiu o filho dela. O motorista ficou preso às ferragens e foi socorrido pela família. Só que a mulher ficou com prejuízo. Olha o tamanho do estrago. As marcas do acidente do dia 6 de maio estão pela casa da dona Nazilda. Naquela madrugada, ela e a família acordaram com o carro de um desconhecido caído no quintal de casa. Gutamos um barulho, pensamos que era a chuva que estava vindo. Aí quando a minha filha e meu marido abrem a porta para ver, se depararam com o carro já na porta de casa. Era por volta das duas horas da manhã. O Marcelo havia saído de um bar na região de Santa Felicidade, onde participava de uma confraternização com amigos. Ele seguia por essa estrada a caminho de casa. No gramado, ainda é possível ver as marcas do pneu do carro por onde o veículo passou. Logo em seguida, o carro de Marcelo atingiu o telhado da casa e caiu ao lado da garagem. Ele só não foi parar dentro da residência porque existiam outros dois veículos estacionados e a mureta para impedir. Causou o telhado da minha casa, causou prejuízo em dois carros, que um está na oficina e que vai levar 90 dias para conserto. O outro a gente conseguiu emprestar um dinheiro para consertar, porque a vida da gente a partir daquele dia parou. Mais de um mês e meio depois, o carro continua no terreno. A dona Nazilda conta que só vai devolvê-lo quando o motorista, que dirigia o veículo, pagar a dívida que tem com ela. Porque é uma garantia que a gente tem. Porque no momento é essa a garantia. Então assim que ele quitar o que a gente está pedindo, que é uma coisa mínima em vista do valor que a gente fez o orçamento, Então a gente está mantendo esse carro aqui como uma garantia. Enquanto isso, o motorista Marcelo Brito garante que ainda se recupera dos ferimentos. Fiz a cirurgia que coloquei duas talas de ferro em cima e vou tirar os pontos amanhã. Nasceu de novo? Nasci de novo. Apesar de dizer que está arrependido, o jovem de 24 anos admite que não lembra direito o que fez e confessa. Essas duas latas de cerveja eu bebi mesmo, não posso falar que não bebi nada. E bêbada não estava, certeza. O carro que Marcelo dirigia era da madrinha dele. O auxiliar de produção prometeu que vai pagar, assim que conseguir voltar a trabalhar. Eu espero que esse valor que a gente fez, que é mínimo, que ele consiga pagar a gente. O erro está feito, então logo logo vai dar tudo certo, vamos pagar e ficar tudo numa boa.